Fala pessoal! E aí gente, tudo bem? Esse é o Spark TV de 2024 e a gente tá de cara nova, estúdio novo e também alguns quadros novos. Isso mesmo! Pra você que não sabe, esse é o nosso canal que vem pra revelar as pérolas da nossa conferência e lembrar com você como tem sido esse tempo. Pessoal, agora eles vão dar uma palinha pra vocês dos ensaios. Gabi, fala pra gente, tá todo mundo decorado? Eu espero que sim. E aí, rapaz. Eu quero conhecer todo mundo que tá aqui hoje. A Lelê vai contar pra gente como ser o fogo de Deus. Orando. Fazendo emocional. Indo na igreja. Indo na igreja. São nobre de gente. São nobre de gente. E o que que significa esse mapa do mundo? É pra gente espalhar o fogo de Deus pra todo mundo. Eu vou ter que espalhar até o desenho da Maracolá J.P. O quê? Eu vou mandar espalhar todo mundo. Espalhe o amor de Deus. Eu vou falar. Pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uma brincadeira chamada uma palavra, uma música. Eu vou dizer uma palavra, a pessoa tem que falar uma música, de preferência gospel, né? Não é mesmo? Vou fazer o seguinte. Eu vou falar uma palavra e vocês têm que completar uma música. Bem simples. A palavra é amor. Três palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Três palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. A palavra é fogo. Fogo entre os olhos. A música é uma coisa natural. É um dom pra mim. A palavra é amor. Vixi, eu ia contar uma música secular já, olha aí. Fala, galhardo. Tudo bem? Vou tirar uma pulada aqui, né? A brincadeira é o seguinte. Eu te falo uma palavra e você me canta uma música. Tranquilo, né? Tá, tá bom. A palavra é amor. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Fala, meu bom. Como é que você tá? Nossa, o que aconteceu aqui? A palavra é digno. Tu és digno de tudo. É. E agora vamos seguir pra ver como estão os estantes e o que é que eles têm feito por lá. Lembrando que tem um caça ao tesouro rolando e você pode pontuar a qualquer momento pra concorrer aos prêmios Spark. Basta ficar ligado. Fala, rapaziada. Vamos fazer uma entrevista aqui e vamos ver o que o pessoal entendeu da palavra do pastor André. Vamos lá, vamos lá. Vamos atrás aqui de um pessoal. Vamos ver aqui. Mano, acho que o que mais me tocou foi a reverência, mano. A questão da reverência, a presença. E foi maravilhoso. Já tô comprando o livro do pastor Davi, A Conquista. Aí sim. Metei marcha esse ano. Amém. Pastor. Pastor André, dá pra dar uma entrevistinha aqui pra nós? Pastor, o que você achou de hoje, assim? Qual as suas expectativas pra essa conferência? Mano, eu que tenho que te perguntar. O que você achou da minha palavra hoje? Tô lascado, lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Você falou, né, que agora ia ser 64 esfregadinhas. Não, e tem prova. O editor pode colocar aí agora, beleza? Que isso, irmão. Demais, família. Então, mano. Vai ter que ser 64. 64, combinado. Nossa, mano, vai ter que ser 64. Ó, segura essa plaquinha aí. Ai, meu Deus. Vai, pode deitar aí, de boa. Vamos lá, então. Uma, duas, três. Que vergonha, hein? Que papelão. 64. Foi isso, rapaziada. Tamo junto, então. Ano que vem não vai ter 128. Ah, ô, louco. Ah, não, aí não. Cara, o Inacoled é a melhor escola de capacitação ministerial do mundo. Aqui, meu, a gente tem o quê? Ó, tá aqui. Cara, é folgado, né? Ó, a gente tem várias matérias. Então, ó, você aí, seu desviado que não lê a Bíblia, tá aqui, ó. Maior incentivo pra você estudar a palavra de Deus. Isso tá seco, tá grosso. Aqui, ó, a gente tem as nossas viagens missionárias todos os anos. Aqui é o nosso incrível fundador, Pastor Pedro. E é isso aí, gente, vocês estão mais convidados e é nóis. E na College, uma escola de gerações. Mano, vamos entrevistar o cara aqui, que a gente dá trabalho pra ele, pra ele editar os vídeos aqui. Aqui, o brabo, que edita os vídeos aqui. Mano, tá tendo muito trabalho? Nada, tá de boa. Tá de boa editar o Gelo TV? Oi, pessoal. Nós estamos aqui no nosso primeiro dia de conferência. E a gente vai passar aqui um pouco por todos os lugares pra gente ver como que está as expectativas do pessoal. Vamos lá? O que não pode faltar nessa conferência? O Drops, com certeza. Drops. E aí, Pauline? Curtam muito e aproveitem. Vocês possam receber uma porção daquilo que Deus preparou pra vocês. Pica lá em chuva, lavaca-tai. Dá glória. Boa noite, Spark 24! Vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar. De onde é a frase? Vamos lá, que você vai participar com a gente. Que a... Que a força esteja com você. A força. Agora a pergunta é que ele não quer calar. O que isso tem a ver com a Bíblia? Run. Agora nós vamos conhecer o stand dos adolescentes. E aí, gente? Ufa! Isa, resume pra gente em uma palavra o que é o Ministério dos Adolescentes. Comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados. Conta pra gente se tem algum preletor que você está cheio de expectativa pra ouvir. Eu sempre tenho a expectativa máxima no Pastor Davi, claro. É isso aí. Se você ainda não conheceu os stands, corre que ainda dá tempo. E eu espero que você tenha desfrutado demais dessa conferência até aqui. Eu sei que o senhor tem falado muito ao seu coração. E eu também preciso te lembrar que esse é apenas o começo. Por isso, não perca o foco e continue buscando o senhor intensamente. Aproveite também pra curtir muito a nossa Spark Party que vai acontecer lá no Sudetrucks. E só um spoiler, eu ouvi dizer que vai ter um pagodinho crente e um Super Bowl rolando. Se eu fosse você, eu não perderia. Mas antes de sair correndo pra lá, dá uma olhada em como tem sido a conferência até aqui e nos vemos em breve. Até a próxima. Ai, nada a ver. Ah, né? A gente tem que dar um tchau. Não vemos em breve, a gente tá dando tchau. É que eu fui muito longo, ó. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Tem algum ser que respira aqui? Não podemos verdadeiramente amar a Deus até que o demamos. Nem podemos temê-lo adequadamente até sua dor. Então você foi chamado para adoração. Você foi criado para adoração. Você foi criado para contemplação. O que está acontecendo de errado não pode gerar raiva em nós. Tem que gerar um sentimento de indignação santa. Isso é zelo. Porque a indignação santa nos leva a uma atitude correta, irmãos. De posicionamento, de santidade, de intercessão, de oração, de clamores. Pra que a justiça de Deus se manifeste. Se for só paixão, vai passar a conferência e o fogo vai diminuir. Mas se o zelo estiver presente, a sua vida devocional, ela continua. A sua busca pela presença, ela continua. Deus não tem colega. Jesus não tem colega. Ou você é amigo de Jesus. Ou você é amigo de outra pessoa. Ou você é amigo de outra pessoa.